Oi gente, eu sou o Jotinho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu vim aqui pra vocês um novo minigame, sim gente, hoje eu vim aqui pra vocês o Minecraft Free Fire, vai ser basicamente um desafio do Free Fire no Minecraft, sim, a gente vai ter vários desafios em vários vídeos, sei lá, usando várias armas, sei lá, vocês podem comentar o que a gente pode fazer aqui, fechou? E hoje eu tô com um pessoal muito louco aqui que vocês já conhecem aí de outras séries do canal, Largados e Pelados, por exemplo, eu tô aqui com o Thales, e aí Thales, beleza, mano? Eu, e aí galera, é velho, ai, 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 tô aqui com a Pipulha, e aí Pipulha? Fala galera, tô aqui com a Teté, e aí Teté? Oi, tudo bom? Tudo bom, e bom gente, pra essa série poder continuar, já não esquece de deixar aquele like que é muito importante, comenta a hashtag Free Fire se você gosta de Free Fire e comenta dicas do que a gente pode fazer aqui nessa série, nesses minigames aqui, beleza? E bom, como é que vai funcionar? Basicamente, cada um daqui da gente tem três vidas, fechou? E quem ao longo do jogo, quem for perdendo as vidas e tal, quem acabar ficando por último, vai ser o vencedor, fechou gente? Então ó, tem armas espalhadas pelo mapa todo, e só vamos, mano, já tá valendo, tá gente? Já podem ir atrás das armas de vocês, isso aí galera, só bora, só bora, já vou pegar as minhas armas. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Não, o engraçado é que o Talio sabe tudo aqui, né gente? Ele colocou as armas, vou falar. Eu não sei, na verdade eu não sei. Não, pior, não posso falar não, porque eu ajudei a construir comigo. Todo mundo que ajudou. Até você, Jotinha. Não, mas eu nem lembro, mano. Ah, Teté, eu poderia lhe matar agora, só que eu não vou lhe matar. Eu não vou lhe matar, mano. Meu Deus, eu achei umas coisinhas aqui, muito legal. Tu não sei quem colocou, porque não foi eu. Aham. Acho que foi eu, gente. Não. Gente, quem colocou no que launch, gente? Sei lá, mano. Quem ano? Sei lá. Gente, eu não sei o que é comigo hoje, pelo amor de Deus. Tá bom, já que eu peguei, eu vou ficar. Não usei, eu não sei que é isso, mano. Gente, quanta coisa. Ai, meu Deus. Mano, eu tô com medo, Talio, sabe por quê? Porque eu tenho medo da Teté, mano. Ela é a maligna, mano. Ela é a maligna daqui, vocês sabem disso. Eu sei, a Teté, ela é tipo assim, ela é igual o lobo na pele de cordeiro. Por fora, é amorzinho. Por dentro, ela só pensa em matar, uma estratégia pra matar a gente. É, não, é. Se quiser te matar agora, eu não mato. Se essa não mata, porque eu sou uma boa menina. De tal jeito, você não mata agora, mano, eu juro. Sério, você quer me matar mesmo? Você não mata, trouxa, mano. Eu já tô matando, eu já tô atirando. Eu já tô atirando. Não corre, não. Ô, Jotinha, se morrer por... É da conta? Morrer o quê? Morrer por queda, conta? Não, não, não. Só por play. Beleza. Ah, não sei se estiver em PVP, né? Beleza. Se estiver em treta... Opa, Pimpolha! Opa, Tete que matou, mano. Ah, eu ia pegar... Nossa, Tete, você roubou minha kill, mano. Nossa, Pimpolha, mas já... Não, não. Eu sou o nome. Ai. Ó, a Pimpolha tem duas vidas, hein? Tambaram tiro. É a treta aqui. Você tem duas vidas. Ai, car... Você morreu? Ó, Tete. Tô vendo alguém aqui. Oi, Tete. O que é isso? Opa, a Pimpolha morreu por ela mesmo. Tipo, quase... Não, gente, eu matei a Pimpolha. Não, outro país me matou. Você tem uma vida, o Pimpolha. Por que você tem dinheiro? Ah, mano, não vale. Ah, eu vou tudo isso. Mano, você não morre não, Tete? Toma, toma. Não. Nossa, mano. Mano, ela não morre. Ela tá invencível. Vem cá. Não morre mesmo. Eu tô tentando matar ela aqui com um sniper, não morreu. Dê 500 tiros na menina. É, mano. Saiba o que é isso aí? É o poder da víbora. Ela é uma víbora, meu. Não fala a verdade. Vou falar a real. Nossa, não, mano. Não vem com nossa, não. Ah, mano. Eu não tenho armadura, mano. Você tá ali, tudo bom? Tigo, moço. Tá tentado de hack. Por isso, gente. Vamos banir ela. Até tá usando hack no Minecraft Free Fire. Barrabã. Tá só. Nossa, eu vou lá. Não, 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 não. Não, não, não. Ele não morre. Ele não morre. Nossa, ferrou. Ferrou muito. Biporra. Você sabe, né? Eu morro que você tá eliminada. Eu tô sem bala. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei. Eu tenho dó, já tinha. Eu tenho vontade. Eu tô sem bala. Ferrou. Tchau. Ferrou. Eu tô sem bala. Double kill. Eu vou deixar você. Nossa, tem muita função dos balas. Você não pergunta? Hum. Eu vou deixar. Mano, eu tô sem munição. Ferrou muito. Pra que você serve esse energy? Quem colocou caixa de munição vazia aqui no baú, gente? Meu amor. É, cara, mano. Eu tenho certeza que foi a pimpulha. Não foi, eu te juro. Não foi eu. Não foi eu. O a pimpulha eu até até, mano. Eu certeza. Não fui eu. Aham. Olha que você sabe pra que serve esse energy. Mano, eu tô sem munição. Ferrou muito pra mim. Tá, mas é lindo. Eu tô com duas vidas. Já tinha com duas. A pimpulha eu com uma e eu com... Nossa, quanta munição, gente. Mano, que coisa. Mano, o Thales tá achando... O Thales tá achando muita coisa top aí, né? Não, apesar que não... Eu só tô vendo por esse lugar que é aleatório. Aham. Se ganhar ele, a gente já sabe o que foi. Se o Thales ganhar ele, a gente sabe o que foi. Eu tô fazendo isso agora, mano. Tô indo atrás de árvores. Eu tô em cima da árvore. Aqui ninguém passa? Uhum. Só porque você tá aí? Ninguém passa porque você tá aí? É. Você quer dominar, então. Tá com medo? Alguém me dá uma botinha? Eu tenho botinha. Nossa, eu achei um balbo bonitão aqui agora. Se alguém me dá uma botinha... Gente, ele tá colocando muita coisa vazia, gente. Eu não sei de nada. Certeza que foi o Thales e ele tá colocando culpa nos outros. Não, hein. Eu sei. As caras são vazias aqui, pelo amor de Deus. Tenho certeza que foi a pimpulha. Não fui eu. Não fui eu. Então foi a Teté. Não fui eu, Neynei. 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 Porque você é a burrinha, mano. Não, a Teté é quem assassina. Ela que sabe mexer com as balas, com as armas. Olha, falou que a Teté é assassina. Onde você tirou isso? Não. Aonde eu tirei? Só aqui em cima. Pessoal. Não fui eu, Neynei. Ai, caramba. Eu não consigo correr. Na Terra. A gente precisa ir para a Terra. Nossa, eu tô lotada. Gente, alguém me explica por que eu tô com o Super Pulo? Oi, pimpulha. Eu também. É da bota. Ah, não. Você é raro. Eu tô com uma vida só, pô. Eu tô te vendo. Relaxa. Eu não tô te vendo. Eu não tô te vendo. Não tô. Eu tô ouvindo. Tá, Liz. Eu vou lhe caçar. Ai, pimpulha. Gente, alguém jogou Speed e Super Pulo em mim. Então, jogaram Speed em mim. Eu não peguei Speed, não. Eu vou dar uma Speed, né? Já tinha que estar tirando em mim. Ah, não. A minha é capirota. Acabei tomou. Mano. Eu não tenho... Corre. Mano, eu não tenho mais arma. Eu matei uma ovelha, ela é despedaço e foi o sangue, mano. Que isso? Nossa, mas você já tinha que ir atrás de mim. Pimpulha tem duas vidas. Não, Pimpulha. Pimpulha é amizade. Pimpulha é pimpulha. Pimpulha é te dar uma festa. Mano. Té, Té, Té. Eu tenho cinco duas vidas. Té, 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 tem uma. Pimpulha tem duas. Mano, eu não tenho mais arma. Ah, é uma. Eu não tenho mais arma. Pimpulha, duas e eu duas, hein? Té, então você se deu mal? Porque tinha cada mão com arma aqui. Né, mano? Eu já levei. Mano, eu passei por vários e não tinha. Eu tenho dó de você, mano. Eu tô com umas 500 armas aqui. Quer saber quem você vai colocar no arma e no chão. Mano, eu achei um. Pimpulha. Ah, não, 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 não. Não corre, não. Mano. Para de correr. Eu tô só aqui na tranquilidade, mano. Procurando alguém pra me meter um peito. É, até bem que eu trajo a gente e matarei. Eu tô tentando matar Pimpulha. Eu tô tentando matar hoje, youtuber morre assassinado por Pikachu. Ué. Pimpulha foi nas brisas, né, mano, na hora. A Pimpulha tava aqui. Eu sou o Pikachu, caso você não tá entendido. Oi, Pimpulha. Mano, eu juro. Tem que colocar o hardname aqui também pra facilitar. Pra dificultar, no caso. Ah, Pimpulha! Não, não, Té, para, para. É amizade, é isso. Vai, morre. Nossa, ferrou. Ferrou, ferrou. Eu tirei a vida do Té. Não, não. Mano, eu vou morrer muito, velho, na moral. Aê! Beleza, beleza. Opa! Ele queria o Té. Só tem uma vida as duas. Não, a Té já morreu. Ah, é, a Té tá eliminada. O Pimpulha, você tá na mira da minha snipe, mano. Ah, é? Ô, Té, Té, fica invisível, fica invisível, Té, Té. Ela tá na mira da minha sniper também, mas correu. Já dá uma, hein. Opa, então você deu uma snipe? Eu não, que isso? Opa, então você tá de sniper? Eu, eu nunca disse isso. Eu disse que ela tá na minha mira, não disse que tava na minha mira. Olha, mano, eu não tiro a gana na pimpulha, tão bonito. Pera. Já tinha amizade, pô. Family friend. Apesar de não, eu já lhe deixei vivo uma vez, mano. Agora eu não deixo mais, não. Eu vou caçar o Tális também, mano. Cadê o Tális? Bota a cara, mano. Uou, que arma, o poder é nosso. Achei você, Jotinha. Também na pimpulha. Quantas vidas vocês dois têm? Eu tenho duas. E o Tális, duas. Ai, meu Deus, tô ferrado. Mano, Jotinha não leva tiro, velho. Você tá tirando em mim, mano? Eu vou correr. Eu tô tentando, mas você fica correndo na árvore e você me dá suporte. Mano, eu sou ninja. Jesus, eu faço chinelo não, gente. Carpa inteiro. Ô, 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 Tális, pior que você tá camufladão, tá ligado? Por causa do Steve, né? Sério? Aham. Ninguém... Eu tô de Steve pra mim mesmo, mas você disse que eu tô com skin, então... É, eu tô ganhando você de skin. Pra mim, eu tô de skin. Você tá de skin, eu acabei de limpar agora. Olha, lixo. O cunho é o nick, né? Tinha que poder tirar o poder. E eu ainda tô com o super pulo. Eu tô... Mano, eu não... É da bota, é da bota isso aí. Eu acredito que aconteceu isso. Mano, cadê a pipulha? Tem alguém visível aqui. Mano. É a TT. É a TT. Ah, tá. Foi, foi, calma. Foi a pipulha. Não. Ah, não, Tális. Não, eu posso falar uma coisa, tipo, bem basicão. Não, fala. Não, você passou do lado da pipulha. Eu sei disso, eu tava procurando ela. Pimpulha, é a pipulha? Pra mim, family. Cadê ela? Cadê? Ah, mano. Morreu? Morreu. Oi, cara. Nesse finalzinho. Pelo menos eu fui a primeira a morrer, né, TT? Parece que a gente tá regravando o vídeo e a final vai ser na mesma de novo. Opa. Opa. As três vezes. Pimpulha, eu fiquei visível. Mano, a pipulha quase me matou, cara. Foi por isso que eu matei ela. E a TT é aquele jeito, comendo o microfone, gente. É sempre assim. Pessoal, a gente tá juntinho. É que a gente tem muita fome. Quem quiser fazer uma doação pra TT... Talis, cadê você, mano? Eu juro. Eu tô te vendo. Oi, Jatinha. Bota a cara, mano. Atrás. Atrás de você, Jatinha. Pimp, eu tô na sua frente. Pimpulha. Eu sei. Eu tô procurando um ponto. Tô aqui, mano, atrás de verdade aqui. Tô aqui, eu tô aqui, ó. Tô te vendo. Ah, me dá aí. Tala, você tá trolando muito, mano. Dropei. Peguei. Peguei. Cadê, mano? Meu Deus. Eu tô nervoso. Eu também tô, mano. Tira o carro a minha madrinha. Mas a gente tem duas vidas, então. Pode ter virado. Mano, a sua arma fica... É, porque você tá ligado, né? Quando a gente pegar no final. A gente fica subindo atrás, né? Eu consigo ver. A arma voou. Ai, caramba. Oi, Jatinha. Agora tu te vendo. Tô tentando tirar você. Não vai. Para de mexer, cara. Fica parado. Só pra ver se é você mesmo. É, só tem agentes. A gente deixa invisível. Para. Mano, cadê tu? Talis, me fala, mano. Se entrega, mano, pelo menos. Eu não vou parar, mano. Nossa, Jatinha, você é muito chato. Até se chegar perto de mim. E a gente tirar um... Eu tô perto de você. Cara a cara, tá ligado assim? Eu tô perto de você já. Não tá não, mano. Mano, o que que a gente foi pra fazer? Calma. Fica quietinho aí, gente. Mano, o que é a minha folha tá passando ali, mano? Eu tô tentando entender. Opa! Nossa, filho da mãe. Eita! Não! Que armopê, mano! Falta mais uma vida, hein? Eu tô só com três coração. Come, 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 come. Todos, cadê? Jotinha, não vem pra cá, Jotinha. Like, isso aí, galera. Dá like mesmo. Nossa, mano. Eu vou pegar o Tali. Cadê? O que que é isso? Cadê o Thales, mano, agora? Não, isso aqui mesmo tá bom. Thales! Mano, eu só tô com o colete, mano. Eu tô ferrado nisso. Mas já tá tudo quebrado. Cadê o Tali em folha que eu preocupo com tudo. Eu acho que nem... Thales... Já tinha. Oi. Atrás de você. Sério? Tens aí, Dedé. Tá, que eu desci. Ah, tá. Ai. Você tá ferrado. Deixa eu pegar o branco aqui. Peraí. Achei. Deixa eu pegar o branco. Putz. Deixa eu pegar aqui, peraí. Ai, caramba. Acerta, Jotinha. Ai, caramba. Esquece. Grande finale. Pera. Não, peraí, peraí, peraí. Deixa eu arrumar. Mano, elas estão falando coisa aleatória do Nato. Peraí, peraí, peraí. Foca aqui, ó. No jogo. Calma. Foca do Jotinha que vai ganhar do Thales. Isso aí. Cadê ele? Ai, diabo. Só tô vendo essa briga aí. Mano. Então. Nossa, GG, mano. GG. GG. Já tinha ganhado. O Thales ganhou. O Hulk deu pra ver o Hulk. Ah, GG. Mas, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa nova minissérie, esse novo minigame aqui no canal. Espero que vocês tenham curtido aí. Como é que a gente pode arrumar aqui o que a gente pode melhorar. E, mano, não esquece de deixar o seu like aí, ó. Tá até ali o like. Com o som lindo que a gente fez aqui atrás, hein, Jotinha. Deixa o seu like. Nossa. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda. Compartilha com todos os seus amigos. É isso aí. Não esquece daquele abraço. Valeu. Falou, viu? Fui.